3 dias depois Morri! 2 horas depois Oh! 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 Oh my God! 2 horas depois Olha meu povo lá vai eu Hummm que delicinha A droga A droga é a droga É a droga Ai meu deus Essa vai ser a minha melhor ficarice Hehehehe Peguei sem querer Vou nada Vou nada Não Antes de Me diga Que vai lembrar dos meus beijos Oooooooooh Essa vai ser a minha melhor ficarice Hehehehe Hehehehe Ahmé Hummm que delicinha Ahmé Ó o pó quebrado Eita boa Eita boa Pega ai na porca Mais uma vez Olha lá Olha ai ó Da desgraça Hehehe buai Oooooooooh Que lindo cara Que lindo Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo Juvenice 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 Hãm? É o que? Nu peguei sem querer Olha ai ó Este elemento cara de pau Essa vai ser a minha melhor ficarice Hehehehe Doze segundos depois Chupada dimensional Subidão Me ferrei Amigos Agora sou eu e você Meu gostoso NÃO NEGÃO Isso Pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado Negócio de vim dar explicação aqui em grupo não Coisa lido Eu acho que vou ter que aumentar dificuldade né Porque eu to achando easy E o ai Que lindo cara Que lindo Que lindo Que lindo Me hackearam Daí eu perdi minhas frutas Duas horas depois Pode me dar uma fruta Pega ai O miserável é um gênio Vamo ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo Juvenice 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 Essa vai ser a minha melhor ficarice Hehehehe Olha meu povo Lá vai eu Oh my god Corre Legada Vamo ver quem é que tem aqui pra gente brincar Vamo ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo Juvenice 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 Alguns momentos depois Ah não vou embora Ha Ha Ele ta ali ó Então eu vou dar o fora daqui ta ligado meu irmão Ah pra isso Vai pra onde velho que vai pra onde filho que vai pra onde a merda Hã Ah agora eu entendi Agora eu saquei Essa vai ser a minha melhor ficarice Hehehehe Oh 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 my god Pega ai na boca Eita porra meu irmão Isso ai é pesado hein Oh Alguns momentos depois Olha o pau quebrando Pai Eita porra Eita porra Eita porra Essa agora eu vou pegar na boca velho Pode deixar de ser o atalho Oh 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 Me dá essa cabeça pra cá Vou nada Vou nada Oh Oi Quem disse? Eu Quem disse eu? Eu disse eu Pega ai Obrigado amigo Você é um amigo Essa vai ser a minha melhor ficarice Hehehehe Doze segundos depois Agora você vai pagar o micapaca com Deus Choveu na minha roça Oh Porra fudinho Pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado Negócio de vim dar explicação aqui em grupo não Só morreu amigo Essa agora vai pegar na boca velho Só deixar de ser o atalho Apanhou Ficou calado Hehehehe 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 Banido Ooooooooooo Bora Hora do show Porra Meia noite naquele dia Olha meu povo lá vai eu Aham O que é isso? Não gostei Asmei 1,2,3,4 Pronto agora vai Agora eu to sentindo drama aqui Agora eu to sentindo que o bagulho vai ficar pesado Alguns momentos depois Pela estrada fora eu fume sozinha É parecido se para vovozinha Essa vai ser a minha melhor ficarice Hehehehe Pega ai Corre negada Olha o pau quebrado Eita boa Eita boa Briga na baixa 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 Eeeh Alguns centímetros depois Olha meu povo lá vai eu Calma calma Já começou aqui na brincadeira Fudeu Alguém vai se machucar Mega Isso toma ai Pega o pisapé agora Arrombado Oh 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 Ó O meu povo lá vai eu 1,2,3 Já vizei que vai da merda isso Ó Oh Porra fudeu Alguns momentos depois Oh shit Calma, 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 aqui é o começo ainda, aqui é o começo, hein? Pega aí, pega esse pisapé aí, arrombado. É pra apanhar e ficar calado, é pra apanhar e ficar calado, negócio de vir dar explicação aqui em grupo não. Apanhou, ficou calado. METEORO DE DESGRAFA. Vai pra onde, velho, tu vai pra onde, filho? Tu vai pra onde, amiga? HAHAHAHAHAHA HUUUUUH Oooooooooooooooh Oooooooooooh Oooooooh 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 Alguns momentos depois Eita p*** Tá saindo da Jalo morto p*** Oooooooh O que é isso? Que delicinha Alguns momentos depois... Meia-noite naquele dia Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Sim! Lá vem merda Porque até agora eu só vejo juvenis Hummm, que delicinha! Chupada dimensional! Chupada dimensional! Acho que vou ter que aumentar dificuldade, né? Porque eu tô achando easy Hã? Hã? Alguns momentos depois... Ele tá ali, ó! Hã? Hã? Ele vai começar! Alguém vai se machucar, Megan! Pega o pisapé agora, arrombado! Ah não, pô! Ele faz a coreografia como se ele estivesse dançando É pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado Tem negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não Oh! 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 Ele fez de novo! Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! Ele vence! Vence! E vence! No dia seguinte... Eu acho que vou ter que aumentar dificuldade, né? Porque eu tô achando easy Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 Ele tá ali, ó! Alguns momentos depois... Olha, meu povo! Lá vai eu! Morria, não! Calma, é que eu tô meio perdido ainda, pô! Pega aí agora na boca! Tá boba da peste mudou até em mim, véi! Calma aí, paizão! Pega, pega! Pegou! Pegou na cabeça! Fudeu, eu perdi! Vamos pisar pé! Pisar pé! É a invenção dos deuses! Pega aí! Como é isso? Eu não fiz em nada! Eu só apanhei aqui! Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 Bora! Hora do show, p***a! Ah, esse cara deve ser doido! Duas horas depois... Agora é nóis! Tem eu e tu aqui, ó! Pega aí na boca! Que lindo, cara! Que lindo! Onde é que eu tô? Que delicinha! Bora! Sai de baixo! Vou te comer! Ah, Zé da manga! Ele tá ali, ó! Epa, calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí que ele começou, hein! Pega aí! Agora na boca! Aaaaaaah! Aaaaaah! Esquiu! 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 Pegou! Agora vai! Pega aí o pisapé! Pisapé é do caralho que ninguém percebe, véi! Eita porra! Calma aí, amigo! Alguns centímetros depois... Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar! Porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 Vai começar! Que viagem é essa, véi! A princesa só faz de... De levezinho aqui, ó! Hein? Oi? Quem disse? Eu! Quem disse eu? Eu disse eu! Ó o pau quebrado! Eita! Boa! Vem cá! Por isso que cara chato do c... Vai acabar com o c... Não, negão! Esquiu! Ah, fudeu! Tava só uma... Era só uma voadora na cabeça mesmo! Mais nada! Olha o caminhar do elemento! É o passo belento! Vai fechando... Pisa a pé! Pisa a pé! É a invenção dos deuses! Pega aí! Eu acho que vou ter comentado dificuldade, né? Porque eu tô achando easy! Obxuga indo, moleque! Calma, calma, calma! Que aqui é o começo ainda, hein! Aqui é o começo, hein! O cara roda mais do que a p... Vai tomar no c... Vai pra isso! Ele não para não! Só vai parar quando matar o cara! Que é isso! Vai pra isso! Eu não fiz nada! Só apunhei aqui! Vamos embora! Uma revanche! Nossa! Pega aí! Pegou! Só pegou na boca, hein! Pisa a pé! Pisa a pé! É a invenção dos deuses! Pega aí! Easy! Doze segundos depois... Olha meu povo! Lá vai eu! Ele vem pra cima que ele vai levar o murro na boca agora! Eita, filha da p... Pegou! Pegou! Já era! Aqui, aqui! Aqui esse cara é... É menino ainda, é menino! Uma hora depois... Que coisa mais linda! Pega aí! Vamo ver quem é que tem aqui pra gente brincar! Porque até agora eu só vejo... Juvenice! Juvenice! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Alguns momentos depois... Oi! Oi meu chapa! Começou! Oi meu povo! Lá vai eu! Vamos começar o projeto! Projeto de loucura! Doze segundos depois... Vamo simbora, vamo simbora! Não vamos dar espaço pra esse viado bater não, velho! Ele vem pra cima que ele vai levar o murro na boca agora! Meteoro de... Desgraça! Eita porra, meu irmão! Isso aí é pesado, hein! Bora! Para do chão! Chirini! Caeru gai! Yowai! Bora! Para do chão, porra! Um, dois... Essa vai ser a minha melhor ficarice! Hehehehe! Tem que me preparar aqui pra ele sentir o drama, hein! Feel the f***ing drama, b****! Oi meu povo! Lá vai eu! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Alguém vai se machucar, Mega! Começou! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Ai meu povo! Eu vou dar o fora daqui, ta ligado, meu irmão? Aaaaaaahhh! Meteoro de... Desgraça! Eita porra! Calma aí, amigo! Pega aí na boca! Eita porra! Olha meu povo, lá vai eu Fudeu, vai começar Essa agora vai pegar na boca, vai deixar de ser um atalho Porra, agora fudeu Pega aí o pisapé Pisapé do caralho que ninguém percebe, véi Comprei isso aí, que você não contava, não foi com esse especial Vai pra onde, véi? Vai pra onde, filho? Tu vai pra onde, amiga? Agora eu te pego na chinelada Agora sou eu e você, meu gostoso Já era Comem aí o pisapé De novo Agora vai, agora vai Se não for, agora não vai mais nunca É pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado Negócio de vim dar explicação aqui em grupo, não Pegou Vou ter que dar o pisapé, véi Tá bom, amigo Look at this pisapé Acho que vou ter que aumentar a dificuldade, né? Porque eu tô achando easy Alguns momentos depois Bora Olha o show, porra Duas horas depois Que lindo, cara Que lindo Que lindo Já avisei que vai dar merda isso Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Ele tá ali, ó Começou É pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado Negócio de vim dar explicação aqui em grupo, não Eu acho que eu Fuma, hein Como é que é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo juvenis Juvenis, juvenis Eu gostei assim Pega aí o pisapé Pisapé do caralho que ninguém percebe, véi Eita porra Calma aí, amigo Eu acho que vou ter que aumentar a dificuldade, né? Porque eu tô achando easy Olha meu povo, lá vai eu Começou Fudeu Pega aí na cabeça Eita porra Calma aí, amigo Calma, caralho Então eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu? Pega, agora vai pegar Eu vou ganhar Ah, você é da manga Não vai pegar, não Porra Hora do show, porra Hora do show Que lindo, cara Que lindo Alguns momentos depois Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo juvenis Juvenis, juvenis Fudeu, começou Pô, tem que dar o pisapé, véi Fudeu, agora já era Bora, mozinha Essa agora vai pegar na boca, véi Pode deixar de ser o atalho Não, por isso que o cara é chato do caralho Pega aí agora na boca Vai pegar Pega aí na minha giromba Tá na hora de Tá na hora de agressão, hein Pega o pisapé agora Arrombado Vou perder, vou perder Pra apanhar e ficar calado Hora do show, porra Que coisa Mais linda No, peguei Sem querer Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo juvenis Juvenis, juvenis Eu tenho probleminha Pronto, agora vai, hein Agora o bagulho vai pesar Vem cá Essa agora vai pegar na boca Não, negão Pega aí o pisapé Pisapé do caralho Que ninguém percebe, véi Eu vou dar o fora daqui Tá ligado, meu irmão Tá na hora de Tá na hora de enlouquecer, hein Pra apanhar e ficar calado É pra apanhar e ficar calado Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não Apanhou Ficou calado Eu acho que vou ter comentado e fico dado, né Porque eu tô achando easy Será? Será, meu? Será? Não Será? Se você é fã do Barba Negra Se liga nesse bug Pra você tá usando duas frutas ao mesmo tempo Você vai precisar da Quake e de um amigo E na hora que ele agarrar Seu amigo tem que quitar do servidor E na hora que ele quitar Você vai ficar com a bola do Barba Branca na mão Hummm Aí depois é só você comer outra fruta e usar o ataque É claro que essa bola na mão é só um bug visual Quem tá no servidor não consegue ver Mas se você for gravar algum vídeo, isso é bastante interessante E o próximo bug que eu vou te ensinar é o bug da Kitsune Você só tem que ter uma Kitsune De preferência que seja permanente, né? Tu não vai querer gastar uma Kitsune Aí você tem que pegar as três caudas da Kitsune Depois tirar uma fruta do inventário E agora você vai comer ela e travar o jogo E pra travar o jogo você não pode estar com ele todo aberto no seu PC Ele tem que estar mais ou menos aberto e você vai clicar com o botão direito nessa barra aqui em cima Pronto, o bug tá feito e esse bug também é visual Só você ver Porém eu tenho quase certeza que ele também te deixa com uma rapidez da Kitsune Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Doze segundos depois Hummm, será? Essa vai ser a minha melhor ficarice Peguei sem querer Me dá essa peça na casa Sô nada Alguns momentos depois Repare que ele tá de Buda Você quer sua fruta de volta? Ou a fruta do radar? Depende Tem que falar logo A minha Pega aí Que lindo, cara! Meia noite naquele dia Hummm, será? Será, meu? Será? Será? Hummm Aí, quer? Não, quer? Quer não? Quer não Sinto muito Eu comi a minha sem querer Eu tava de Buda Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Porque até agora eu só vejo Achei fácil O que é isso? Sumiu! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo No, peguei sem querer Alguns momentos depois Corre, negada! Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Eu acho que vou ter que aumentar a dificuldade, né? Porque eu tô achando easy Alguns momentos depois Corre, Bill! O que é isso? Essa vai ser a minha melhor ficarice Pega aí No peito Esse caba tá doido, hein? Sumiu! Ah, alguém! Hora de acertar as contas Ah, agora eu entendi Doze segundos depois Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Chupada dimensional Subidão Dois mil anos depois Meteoro de desgraça Tá não, pô Menino mora no ignorante pra caralho Pra apanhar e ficar calado Ah? Ó o pau quebrado Vai, eita boa! Eita! Liga lá, vai, já vai! Eita boa! Pega, pega Pegou, pegou na cabeça Pegou na boca Não, negão! Vai pra onde, velho? Vai pra onde, filho? Tu vai pra onde, amiga? Pega E agora vai a onda e na boca Ah, é o moleque O moleque quando vai na carinha, filho Machuca, né? Episódio de hoje O Ed roubou a puta Olha, meu povo, lá vai eu Tô preso! Me ajuda, Yoda! Me ajuda, filho da puta Tô bem, tô bem, caralho Doze segundos depois Hum, que delicinha Run Eu acho que eu vou ter comentado e fico dado, né? Porque eu tô achando easy Ed, quer a fruta? Sim ou não? Tô com a cifra mítica Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Pega aí Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar Alguns momentos depois Que lindo, cara! Duas horas depois Caralho, véi! Vai pra isso! Entrega! Ó o bicho vindo, moleque Ó o bicho vindo, moleque Alguns momentos depois Essa vai ser a minha melhor ficarice Bora! Hora do chão, porra! Ah! Eu acho que eu vou ter comentado e fico dado, né? Porque eu tô achando easy Ah, não, negão! Não, negão! Não, negão! Não, 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 não! Oh! Run! Hum, será? Será, meu? Será? Alguns momentos depois É ele PVP ou um presente misterioso? É o quê? Então vem aqui Run! Doze segundos depois Pega aí! Pega aí! No, peguei sem querer Eu acho que eu vou ter que aumentar dificuldade, né? Porque eu tô achando easy Olha, meu povo! Lá vai eu! Eu consigo voar! Ai, que burro! Tá zero pra ele! Boca aí, fiado! Oh! Não, não, não! Não, não, não! De novo, de novo, porra! Essa vai ser a minha melhor figarice! Pega aí! Isso! Isso aqui é eu! Alguns momentos depois Pega aí! Que lindo, cara! Mais um pobre feliz! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Hã? Hã? Sou ilha de mim! Hã? É o quê? Oi, lindo! Sua mulher tá perto? Adiós! Hora do show, porra! Hã? Abra isso! Pega aí! Dois mil anos depois! É brincar? Pega aí! Arrombado! Hã? É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não! Apanhou, ficou calado! Hã? Ó o bicho vindo, moleque! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Sumiu! Doze segundos depois... Vem cá! Ó o bicho vindo, moleque! Ah, ah, gente! Ó o bicho vindo, moleque! Peguei! Filha da puta! Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... É, tá bom! Bora! Hora do show, porra! Pegou a Mega! Pega aí, pega aí o pisapé, Mega! Calma, moreno! Calma! Tô preso! Calma pra isso, velho! Calma pra isso, que cara chato do ca... Meteoro de... Meu herói! Meu herói não usa capa! É! Vai brincar! Pega aí! Arrombado! Uma hora depois... Simbora! Pega aí! Ele vai vir! Pegou! E menino e quando pega, amagou, filho! Hoje! 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 Amigo, deixa eu começar a jogar também! O jogo é seu! Pra você que comprou os dois, o meu e o seu! Que não posso jogar! Filha da puta! Ó pra isso aí! Passou um milhado do meu vídeo! Doze segundos depois... Vamos embora, vamos embora! Vamos pra loucura aqui! Vamos embora, vamos embora! Não vamos dar espaço pra esse viado bater não, velho! Eu errei! Run! Acho que é isso, velho! Há um mês atrás... Uma hora depois... METEORO DE DESGRAÇA! Oi, meu chapa! Não, sai daqui, ô, otário! Não pega nada, tá funcionando, velho! Vai me matar! Tá na hora de... Tá na hora de agressão, hein! Tá na hora de agressão, hein! Ah, não! Fudeu! Fudeu! É foda, é uma merda! É imprevisível! Sei se ele acertar o gancho, ele vai ganhar! Ah, ele vai ganhar! Olha pra isso, pô! Vai tomar no c... Irmão! Uma hora depois... Vamos embora! Vamos revancher! Revancher é... Nossa! Na terceira a gente quase ganha! Esquim, o c... Pega essa caixa na boca! Filha da p... Fudeu! Agora já era! Vou perder! Pega aí! Pega aí o pisapé! Merda! Ah, é foda também! Vamos matar agora! Corre, negada! Pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Negóis de vir dar explicação aqui em grupo, não! Pô, isso chega a dar um tanto de se esquivar, velho! Hum, bolo de molhango! Run! Calma, calma! Já começou aqui na brincadeira! Errou! Sai daqui, seu demônio! Morre! Morre, cachorro! Morra! Doze segundos depois... Pega o pisapé agora, arrombado! Desculpa aí! É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Hum, que delicinha! Pode ter comentado dificuldade, né? É porque eu tô achando easy! Bora, maconheiro da cara de rapariga! Começou! Chupada dimensional! Subidão! Meteoro de... Desgraça! Agora sou eu e você, meu gostoso! Pegou a merda! Pega esse pisapé aí, arrombado! Sabe por isso Sai daqui seu demônio morre Essa vai ser minha melhor figado Rápido Olha meu povo lá vai eu Oh nononono Nu-nu-nu! Pra apanhar e ficar calado É para apanhar e ficar calado Não gosta de vinda da explicação aqui em grupo não Pega aí Eu acho que vou até aumentar dificuldade né Porque eu tô achando easy Bora! Hora do show O que é isso? Tá fodendo o fã da p*** quando ele pega! Eu vou cair! Que coisa mais linda! Como é que é que tem aqui pra gente brincar? Doze segundos depois... Não dá pra isso, de novo, de novo, p***! Alguns momentos depois... Olha o bicho vindo, moleque! Olha o bicho vindo, moleque! Tem que parar aqui pra ele sentir o drama, hein? Oi, meu chapa! A gente vai morrer! Uh! Pega aí, pega aí o pisapé, Mega! Morri! Olha ele, eu fiz o meu melhor! Aaaaaaah, muñeca! O muñeca quando vai na carinha, filho, machuca, né? Aaaaaaah... Vamos matar agora! A princesa só faz de... De levezinho aqui, ó! Hein? Fudeu, começou! Pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Lá vem o mano CJ! Fala, CJ, meu mano! Oi, meu chapa! E aí, CJ, você tá indo aonde? Eu tô indo encontrar um amigo que disse que ia me dar uma fruta perna! Aaaaaah, agora entendi, que legal! Eu tô indo lá pro CA3 caçar umas frutas no radar, quer ir comigo? Bora, só espera eu pegar a fruta com ele e eu já tô indo lá! Me espera lá no NPC pra gente ir lá pro CA3! Ô, louco, mano! CJ deu muita sorte dessa vez! Qual será a fruta que ele vai ganhar? Nem perguntei! Ah, eu vou esperar ele aqui, depois eu pergunto! Dois mil anos depois! Caramba, mano, esse dia tá demorando! Vou lá ver o que que ele tá fazendo! Hã? Brother, tu viu meu amigão cadu por aí? Aquele não tá, não! Será? Será, meu... Será? Ai, que dia nisso! Negão! Qual foi, Bracal X9? Vão ver quem é que tem aqui pra gente brincar! Porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 Preparar aqui pra ele sentir o drama, hein? Ah, aí não! Que isso aí? Olha, meu povo! Lá vai eu! Começou! Quem tá de boa? Quem tá lá? Deixa o bicho... Deixa o bicho bater ali que por enquanto tá tranquilo, hein? Olha pra isso! A TADHP foi embora brincando aqui! Não tem como eu não vá essa porra desse combo! Ah, a muñeca! A muñeca quando vai na carinha, filho, machuca, né? Alguns momentos depois... Pega aí! Subiu! Meia noite naquele dia... Hummm... Será? Será, meu... Será? Essa vai ser a minha melhor ficarice! Carice! Hehehehe! Ó o bicho vindo, moleque! Pega aí! Olha, meu povo! Lá vai eu! Pega aí! Pega aí o pisapé, merda! É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Não tem nenhuma explicação aqui em grupo, não! Hein? Cai não assim e ficar calado! Hein? Ele está ali, ó! Mas vale porque eu vou poder comentar... É difícil, né? Porque eu estou achando easy! Ó o bão quebrado! specifically playsện Naqui, por aqui, oxenataa! Hummm... uhhhh... Eu odeio ele! V broom, of 내�! em moral alguns momentos depois pega aí essa agora vai pegar na boca vai deixar de ser atalho calma moreno calma calma o cara corre negada pra apanhar e ficar calado é pra apanhar e ficar calado negócio de vim dar explicação aqui em grupo não apanhou ficou calado 12 segundos depois oito vírgula sete milhões de bondes gabriel gg 3,4 milhões de bondes 12 segundos depois acabou 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 o jogo já acabou eu já sei logo é o que vem cá começou errado aqui já em pega aí pega aí o pisapé mega não negão o cara chato do caralho a não é bom não é bom não 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 aí é foda não o cara também usou especiais ou poder que delicinha alguns momentos depois eu acho que vou ter que aumentar dificuldade né porque eu tô achando um easy como é que tem aqui pra gente brincar porque até agora só vejo juvenis 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 calma amigo calma amigo agora vai agora vai se não for agora não vai mais nunca vale não vou dar score pra esse cara não véi acontece unique sem querer pega aí pega o pisapé move pra onde caralho tua é doido eu vou te matar mano eu vou te matar pegue no pão cala a boca cala a boca a faça A monheca quando vai na carinha, filho, machuca, né? Como aí, o pisapé? De novo. Tá bom, rapaz, o canto aqui. Calma, Moreno, calma! Vai ficar calado. Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Que delicinha! É o quê? Pega aí. Bora! Hora do show, foda! Calma aí, calma aí, calma aí, hein? Na barriguinha, na barriguinha. Só amoleceu o cocô, hein? Eita, porra! Calma aí, amigo! Rapaz, o Moreno tá ignorando, cara. Calma, calma, já começou aqui na brincadeira. Fudeu. Começou, começou, começou. É foda, é foda. Essa rodada, essa rodada que não é pra existir, velho. Um cara normal não consegue fazer isso, não, porra. Pegou na boca. Caralho, essa munheca dele é foda, velho. É a munheca. Vai pra onde, velho? Tu vai pra onde, filho? Tu vai pra onde, amiga? Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não. Apanhou, ficou calado. O que é isso, amigo? O que é isso, amigo? Pegou. Morri. É vant, é isso aí, amiga. É vant, eu vou chegar aqui em casa apanhar, velho. Cara, tem assusto e vai bater o bagulho, né? Pega aí, pega aí o pisapé, merda. Ai, eu não acredito, amigo. Eu não consegui bater. Ai, você me quebrou, né? Aqui, aqui é doidera, hein, filho? Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Porque até agora eu só vejo juvenis. Juvenis, juvenis. Hum, eu gostei assim. Amostradinho. Eu consigo voar. Porra, porra, tá foda. Esse cava tá doido, hein? Ele vem passando que ele vai levar o murro na boca agora. Pegou na boca. Pega aí o pisapé. Acabou a pônica do amor, vai devagar. Pô, amigo, tô vivo, hein? Pega aí agora na boca. Não, negão! Pega aí. Meteoro de desgraça. Aqui é tranquilidade, porque o bagulho aqui é frenesia. Se eu pegar um cara de merda que nem eu, eu ganho, caralho. Já avisei que vai dar merda isso. Esquilo, esquilo. Agora sou eu e você, meu gostoso. Não, negão! Vamos pra isso, velho. Caralho, parece que eu tô apanhando a polícia, meu irmão. Vamos embora. Vamos revanchar. A revanchar é nossa. Alguns momentos depois. Pega aí essa brincadeira. Pega aí, pegou. Aí só pegou na boca. Pega aí o pisapé. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Tá na hora de enlouquecer, hein? Pega aí. Pega esse pisapé aí, arrombado. Gosto que eu vou ter comentado e fico dado, né? Porque eu tô achando easy. Olha o pau quebrado, vai. Eita, boa! Vira na base, abaixo! É não, amegue! A gente sai casa do campo. Olha, meu povo, lá vai eu. Fica tranquilo, fica tranquilo, que aqui é besteira, hein? Pegou, amegue! Pega aí o pisapé. Pisapé é do caralho que ninguém percebe, velho. Olha o pau quebrado, vai, eita, boa! Brilha na base, abaixo! Vem cá! Era ele, velho! Agora vai, hein? Me ferrei, amigos. Pega aí, pega aí o pisapé, mega! Pô, vou morrer, velho! Olha! Olha esse pisapé! Tá na hora de enlouquecer, hein? Alguns momentos depois... Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Pega, pega! Pegou, pegou na cabeça! Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Negócio de vim dar explicação aqui em grupo, não. Apanhou, ficou calado. Vamos embora, vamos embora! Não vamos dar espaço pra esse viado bater, não, velho! Pra cair de cara no chão! Pega aí o pisapé. Eita, calma aí, calma aí. É pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Pronto, agora vai, hein? Agora o bagulho vai pesar, mega! Ô, 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 amigo. Você caiu no beito, hein? Toma aí, ó. O amansabou aí? Acabou aí. Fica na tua aí, arrombado. Fica deitado no chão com essa boca aí imunda na madeira. Ó o bicho vindo, moleque. Eita porra, meu irmão. Essa aí é pesada, hein? Pega aí, agora na boca! Agora o pisapé, ele não prevê. Pega aí! Segura na cabeça! Não pega, velho! Por que não pega, porra? Agora sou eu e você, meu gostoso! Calma, moreno! Calma! Essa agora vai pegar na boca, velho. Lá vem o Marcos! De novo, velho, começou. Ferrengue. Eita porra, o caba tá ligado, velho! Agora vai, agora vai. Se não for agora, não vai mais nenhum, cara. Pega, pega! Pegou, pegou! Se não pegar, eu me aposentava nesse jogo, meu irmão! Eu errei, desgraça! Eita porra! Tá saindo da... Pega aí! Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar. Porque até agora eu só vejo juvenis. Juvenis, juvenis. Olha o pó quebrado, velho! Eita porra! Deixa ela baixe, rapaz! Meu Deus do céu, velho! Olha o caminhado, ela é mais... Pega aí, agora na boca! Eita porra, o caba tá ligado, velho! Você esqueceu que sou eu aqui, né, velho? Esquivo! Esquivo! Eita porra, vê esse desvio! Pega aí o pisapé! Pisapé é do caralho que ninguém percebe, velho! Munheca! Munheca quando vai na carinha, filho, machuca, né? Olha, meu povo, lá vai eu! É o quê? Esquivo! Pega aí, pegou! Ele só pegou na boca, hein! Eu errei, velho! Bora, irmão! Pegou? Se não pegar, eu me aposentava nesse jogo, meu irmão! Calma, moreno! Calma! Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar, porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 12 segundos depois... Boa! Bora! Hora do show, porra! Pega aí! Fodeu, aí é hitiquil, aí é fina carreira, pô! Aí magoa a maçã do rosto! A bomba da peste mudou até em mim, né? Pega, agora vai pegar e eu vou ganhar! Poxa, que porra é essa, é? 12 segundos depois... Ele tá ali, ó! Errou! Não, negão! Gente, hoje eu tô zangado aqui pra me encabrar com a mesa, é bem facinho! Uma hora depois... Volta o cão arrependido! Meteoro de... Desgraça! Eita, porra! Calma aí, amigo! Pega aí, pega esse pisapé aí, arrombado! Ah, ah, gente! Ah, mas isso é cara de kenga do caralho! Bora! Começou, começou, começou! É foda, é foda! Essa rodada... Essa rodada que não é pra existir, vai! Um cara normal não consegue fazer isso não, porra! Respeite o homem, porra! Pronto, agora vai, hein? Agora o bagulho vai pesar, merda! É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Aguarde, por favor! Bom dia, floco de neve! Negão! Eu preciso nessa fight de nevezinho aqui, ó! Hein? Sou cruel! Agora ele... Agora ele se quebra comigo! Ah? Aham! Pega aí, pega aí! Eu fiz a pé, mega! Do jeito que hoje eu tô zengado aqui pra me quebrar com a mesa bem paciente! Não acredito que eu perdi, velho! Acabou a única do amor, velho! Vai devagar! Aham! Essa agora vai pegar na boca, velho! Cole, negada! Tu vai pra onde, amiga? Pega aí na boca! Duas horas depois... Hum! Que delicinha! É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Negói de vim dar explicação aqui em grupo, não! Hã? Puxa, que é isso aqui? Hã? 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 O cara roda mais do que a porra! Vai tomar no cu! Hã? 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 Albert, de novo, de novo! Bom dia, floco de neve! Negão! Me ajude, filho da puta! Ei! Peraí, meu irmão! Dois mil anos depois... De novo esse cara vai tomar no... Esse cara de novo tá me seguindo, velho! Só tem tu aqui jogando, velho! Tem outros caras, não? Na boca, amigo! Na boca, amigo! É pra magoar mesmo a cabeça! Ah, gente! Doze segundos depois... É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Negócio de vim dar explicação aqui em grupo, não! Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar! Porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 Oh! Essa vai ser a minha melhor ficarice! Hehehe! Relaxa aí com o Pichuaipega! Pega esse pisapé aí, arrombado! Sumiu! Eu odeio ele! Bora! Hora do show! Oh, o que é isso? Oh, o que é isso? Pega aí! Eu acho que eu vou ter comentado e fico dado, né? Porque eu tô achando easy! Meteoro de... Desgraça! É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Negócio de vim dar explicação aqui em grupo, não! Olha o pau quebrado! Vai! Eita! Boa! Vira lá embaixo, rapaz! Olha, meu povo! Lá vai eu! Alguns momentos depois... Meteoro de... Desgraça! Eita porra, meu irmão! Isso aí é pesado, hein? Eu errei! Calma, morrendo! Calma! Sumiu! Ah, não, negão! Não, negão! Não, negão! Pega aí, pegou! É só pegou na boca, hein? Não, 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 não! Eu acho que eu vou ter comentado e fico dado, né? Porque eu tô achando easy! Oh! Oh! Fiz a pé! Fiz a pé! É uma invenção dos deuses! Pega aí! Eu errei! Desgraça! Pega aí! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Olha pra isso, velho! Filha da puta! Parece até que ele tá brincando comigo, velho! Oi, meu santa! Olha pra isso! Oxi! 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 Fiz no cu aqui! Já era! Melhor entregar o controle! Olha pra isso! É perfeito! Cara do paradão! Esse cara tá doido, hein? Morri! Revancha, é claro! Perdei pra um caba desse, hein? Tá doido, hein? Ele tá ali, ó! Pega aí! Pegou! Ele só pegou na boca, hein? Pega aí o pisapé! O pisapé é do caralho que ninguém percebe, velho! Eu errei de graa! Pega! Agora vai pegar! Eu vou ganhar! Não, negão! Cala a boca! Cala a boca! Que aqui tem gente! Aqui tem gente! Aqui tem um homem, porra! Ei! Pera aí, né, irmão? Agora sou eu e você, meu gostoso! Look at this, pisapé! É pra isso que imoral! Eu odeio ele! Vai começar agora! Pega aí! Começou! Olha, meu povo! Lá vai eu! Eu errei! Agora ele se quebra comigo! É! Vai brincar! Pega aí! Arrombado! Não, amigo, não, amigo, não, amigo! Deixa eu brincar, velho! Não! Vai! Eu não acredito, amigo! Eu não consegui bater! Eu acho que vou ter comentado e fico dado, né? Porque eu tô achando easy! Bora! Hora do show, porra! É! Vai brincar! Pega aí! Arrombado! Esquiou! Esquiou! Aí ele vai dar um cocão! Ele vai dar um cocão, filha da puta! Sabia? Arrombado no c***alho! Pegou! Fudeu, já era! É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! Negói de vim dar explicação aqui em grupo, não! Olha o pau quebrado! Vai! Eita, porra! Eita, porra! Pega aí! Agora na boca! Eita, porra! Pou da festa, meu moleque! A mulher deu a de Naruto agora, porra! Aí, foda! Essa agora vai pegar na boca, velho! Pode deixar do seu atalho! Pega! Agora vai pegar e eu vou ganhar! Ei, ei, ei! Vale não, vale não! Isso não, meu cavale! Oh! Rapaz, não acredito que ele desviou! Volta aqui, demônio! Que bichiscoso do caralho! Doze segundos depois... Caralho, é uns golpes meio mentirosos, né, velho, que esse bicho dá? Pega aí! Ah, não! É! Vai brincar! Pega aí! Arrombado! Ele tá ali, ó! Vem cá! Vem! Vem cá, vem! Vem cá! Pega, pega! Pegou, pegou na cabeça! Pega aí o pisapé! Pisapé do caralho que ninguém percebe, velho! Não, negão! Cala a boca! Quer aqui? Aqui tem gente! Aqui tem gente! Aqui tem um homem! Vem ver quem é que tem aqui pra gente brincar! Porque até agora eu só vejo juvenis! 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 Eu acho que vou ter que aumentar dificuldade, né? Porque eu tô achando easy! Ele tá ali, ó! Hã? Começou! Começou! A viadagem dele é essa aqui! Agora sou eu e você, meu gostoso! Pega aí, pegou! Ele só pegou na boca, hein! Pega aí! Pega aí o pisapé! Mega! Negão enlouqueceu! Negão bateu a pilora nesse filho da puta! Vamos embora! Ele vai vir! Pega aí o pisapé! O pisapé é do caralho que ninguém percebe, velho! Tô ligado aqui já na sequência, hein! Já aprendi uma sequência, hein! Eita porra! Nada sou o break desse! Você zoeira um esquema! Que porra é essa, meu irmão! Ô, Mega! Eu quero pegar na teta! Pega aí na boca! Aqui de certo, cachorro chupetão! Vem cá! Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar! Ô, 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 Magato! Pega aí, pega aí o pisapé, Mega! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, Mega? Vai pra onde, velho? Tu vai pra onde, filho? Tu vai pra onde, Mega? Pegou! E menino, e quando pega, magou, filho! Eu acho que vou ter que aumentar a dificuldade, né? Porque eu tô achando easy! Fudeu, vai começar! Vai pra aí, você não para não! Só vai parar quando matar o cara! Que é isso! Tá na hora de... Tá na hora de enlouquecer, hein! Não, negão! É pra apanhar e ficar calado! É pra apanhar e ficar calado! O negócio de vir dar explicação aqui em grupo lá! Começou! Já tamo aqui aquecendo, porque o boi vai ser brabo! Ele tá ali, ó! Pegou! Pega aí o pisapé! Pisapé é do caralho que ninguém percebe, velho! Essa vai ser a minha melhor figarice! Vamos matar agora, cara! Doze segundos depois... Olha o pau quebrado! Eita, porra! Eita, filha! Era mais, rapaz! Eita! Dá pra isso! De novo, de novo, porra! Pega aí! Pega esse murro aí na boca! Alguns momentos depois... Ele tá ali, ó! Vai pra onde, velho! Tu vai pra onde, filho! Tu vai pra onde, amiga! Ele vai parar aqui pra ele sentir o drama, hein! Feel the fucking drama, bitch! Pronto, agora vai, hein! Subidão! O rabo tá doido, porra! Pior do que ele, só doide ele! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Fudei, eu já era! Vamos embora! É uma revanche! A revanche é nossa! Doze segundos depois... Ele tá ali, ó! Pega aí! Pega aí o pisapé, merda! Cadê o Junior, essa merda? Tô aqui, meu irmão! Tô na madeira! Me ajude, filho da... Na barriguinha, na barriguinha! Com a bola, seu... Ah, indigada! Isso! Otário! Ah, não! Fudeu! Pisa pé! Pisa pé! É uma invenção dos deuses! Pega aí! A fruta do notificador tá bem ali! E qual fruta você acha que é? É essa ou essa? E se você comentou que é essa aqui, então eu te desejo muita sorte pra você não pegá-la no próximo giro! Que merda! Fica light, fica light, fica light, fica light, que aqui a gente vai pegar as sequências daqui a pouco, hein? Meteoro de desgraça! Pra apanhar e ficar calado. É pra apanhar e ficar calado. Até não adivinem a explicação aqui no grupo, não. Apanhou, ficou calado. Que coisa mais linda! Pega aí! Essa vai ser a minha melhor vida de si! Pisa pé! Pisa pé! É uma invenção dos deuses! Pega aí! Descansar, né? Que o cara não é de fé! Tô preso! Meteoro de... Desgraça! Apanhar, isso que cara chato do caralho! Ele simplesmente... Tem picas aqui no meu café! É lixo! Incepção da família! Vamos brigar lá fora! Ah, certo! Alguns momentos depois... Olha o pau quebrado! Vai! Eita, boa! Eita, boa! Vai, já, vai! Vem cá! Eita, boa! Pega ele! Frita ele! Faz por isso! Mas esse cara quente, ele veio preparado! Ele veio preparado pra briga, ó! Calma! É só bater! Easy! Eu vou deixar assim do jeito que tá! Vai pegar o quê? Essa briga eu não perco por nada! Briga é... É murro na cabeça, meu irmão! É chuto na cara! Alguns momentos depois... Bora! Hora do show! Que delicinha! Bora! Será? Será, meu... Será? Lá vem o Marcos! Pega aí! Que lindo, cara! Como é que é que tem aqui pra gente brincar? Porque até agora eu só vejo... Juvenice! 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 Continue! Continue! Não gostasse! Amostradinho! Vamos lá fazer a sua passagem! Como é que é que eu fiz a pé? Pegou na boca! Ele tá ali, ó! Ei, isso aqui é regedito! Bora, irmã! Ah, pra isso aí não dá pra desviar desse negócio! Aí tem que tá apanhando pra sempre! Essa vai ser a minha melhor figarizinha! Errou! E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta Lorde Pisapé! E aproveita pra assistir esses outros vídeos que tá aparecendo aí na tela pra vocês!